Bem, estou gravando esse vídeo para vocês aqui no Aeroporto de Roma. Estamos fazendo conexão para Berlim, onde eu e o Rogério Vogel vamos transmitir no próximo sábado a final da Copa da Alemanha entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E no domingo estaremos em Madrid para a final da Copa do Rei da Espanha, jogo entre Barcelona e Sevilla, que ontem ganhou a Liga Europa, derrotando o Liverpool na Suíça. E estou tomando conhecimento agora. Aqui são exatamente agora 7h56 da manhã, 5h à frente do horário brasileiro. Então, no Brasil, agora são quase 3h da madrugada. Tomando conhecimento dos resultados da noite. O Bausa conseguiu levar o São Paulo a uma posição, até pouco tempo, inimaginável. O que é incrível, como esse técnico realmente sabe como disputar a Libertadores. Mesmo o São Paulo perdendo os jogos, perdendo esse jogo para o Atlético, perdeu o jogo para o Aldax, quando foi eliminado do Campeonato Paulista, perdeu o jogo para o Toluca na volta. Tem derrotas no meio do caminho, mas consegue avançar, consegue se classificar para as semifinais da Copa Libertadores, o que evidentemente não é pouco, é muita coisa. Especialmente com os problemas que o São Paulo teve. O Prato, pelo que eu li aqui, rapidamente, parece que não conseguiu novamente se destacar. É um jogador que, de fato, é bom jogador, mas não consegue ser decisivo. E o Robinho nem em campo entrou, tanto o Oba-Oba para o Robinho. Vejamos se no decorrer da temporada ele consegue ajudar o Atlético a conquistar algo importante, porque realmente até agora só fez gols em jogos pouco importantes no Campeonato Mineiro. O Vasco sofrendo para se classificar contra o CRB, o que não é surpreendente. Fizemos o jogo de ida lá em Maceió e o CRB mostrou qualidades, poderia e deveria ter conseguido um resultado melhor, perdeu por 1x0 naquela oportunidade. E por pouco não consegue levar, pelo menos para os pênaltis, a disputa com o Vasco e poderia até ter quebrado a invencibilidade vascaína. E o grande papelão da noite, o grande vexame, mais um, é o Flamengo. O Flamengo do Muricy Ramalho, sim, o Muricy está se recuperando, que tem a todo sucesso na sua recuperação, que tem a saúde, mas é dele, é do Eduardo Bandeira de Melo, é do Rodrigo Caetano, é do Flávio Godinho, que é o vice-futebol, é da comissão técnica toda, é dos jogadores, de todos os jogadores, claro, o Flamengo que coleciona eliminações nessa temporada e três derrotas em quatro jogos na Copa do Brasil contra equipes da Série C, uma por confiança com 10 homens e duas derrotas pelo Fortaleza. O Flamengo já tinha sido eliminado da Copa do Brasil há cinco anos pelo Ceará, no jogo lá no Presidente Vargas, quando o Luxemburgo era o técnico e agora pelo Fortaleza. O Ceará também eliminou o Flamengo antes, no jogo lá em Mato Grosso, se não falo a memória, mas enfim, os times cearense se dão bem contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas isso não atenua em nada o vexame, o papelão do time carioca ficando fora do torneio. Ou seja, o Flamengo, estamos em maio, né, e o Flamengo já tem três eliminações, no Campeonato Carioca, para o Vasco, para o Atlético Paranaense na Primeira Liga, que era tão importante, segundo o presidente Eduardo Bandeira de Melo, e agora na Copa do Brasil. Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil para o torcedor entender por que, com investimentos, com CT, com estrutura, as coisas caminham tão mal. Não é que ela vai mais ou menos, não, ela vai muito mal e não é de hoje. Vamos ver aí se os dirigentes do Flamengo conseguem fazer alguma coisa, conseguem mudar um pouco o rumo dessa situação. A mim, esse resultado me surpreende. Se você clicar aqui embaixo, você vai encontrar o meu post, os comentários que fiz, logo após o jogo disputado lá no Castelão, quando o Ceará, o Fortaleza, aliás, no Ceará, venceu o Flamengo por 2x1. E acho que esse texto e a análise daquela noite continuam valendo para esse momento do time carioca. Parabéns ao São Paulo, que vai a semifinal da Copa Libertadores, e aos atleticanos, como também escrevi no blog, essa semana a Libertadores não é tudo. Tem muita coisa para disputar ainda nesse ano, o Galo tem a Copa do Brasil e tem o Brasileirão, que o Atlético não ganha desde 71. É hora de ter cabeça fria e procurar juntar os cacos, melhorar o time, o elenco é bom, para conseguir algo importante nesse ano de 2016. É isso aí, saudações e domingo, não esqueçam. Final da Copa do Rei da Espanha, no horário brasileiro, 4h30 da tarde, na ESPN Brasil, Sevilha, campeão da Liga Europa contra o Barcelona, campeão espanhol. E no dia anterior, no sábado, estaremos eu e o Rogério Vogel em Berlim, no Estádio Olímpico, fazendo a final da Copa da Alemanha, com o Borussia Dortmund enfrentando o Bayern de Munique, na despedida de Pepe Guardiola, do tetracampeão alemão de futebol. É isso, saudações. É isso, saudações.